E aí, Gabião, meu violão. Eu não falei que dava. Dá-lhe, vovô! A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar A viola do vovô não parava de tocar Dá-lhe, vovô! Os dedos de vovô eram ligeiros pra danar Vai, vovô, toque mais um pouco Eu já tô ficando louco de saudade Vai, vovô, toque para o povo E acabe com a tristeza da minha cidade A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar Vai, vovô, relembra os seus dedos aí A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar Antigamente, tudo era alegria Era só felicidade Tudo era mais amor Né, vovô? Hoje você é a nostalgia Pra muita gente que queria Terceiro tempo que passou A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar Vai, vovô! Você ainda pode A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros pra danar